Música Javião na minha foice não pega pinto Também a mão de piloto joga penteca O cabo da minha rechada não tem divisa As meninas dos meus olhos não tem boneca Música A bala do meu remorvo não tem açúcar Tocando na carabina não vai torder A porca do parafuso no canto eu cria Na casa do João de Barro não tem goteira Música O cabo da perradura não vai no doce A serra da mantequeira nunca zerrou A pata do meu cavalo não bota ovo Eu não vou comer o pão que o diabo amassou Música O pato vem do baralho não tem castelo Também o pato de pau não é de madeira Onde o navio passa não tem asfalto Caminho que vai na lua não tem poeira A chata não dá rasteira e derruba a gente A língua da pensadura não faz fofoca Rapazes, este pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Não, não, o pato é Jorge Senobilandinha Nasceu onde, seu Jorge? Nasci no bairro do Batida, município de Lagoinha 21 de novembro de 1989 Como que era o lugar que o senhor nasceu, seu Jorge? Conta pra nós um pouquinho como que era a casa Se tinha vizinho, como que era? É, primeiro eu morar na casa de Pão a Pique Daí depois, o tempo foi passando As coisas mudando Meu pai tinha uma casa de tijolo Mas hoje não tinha Hoje não, era lamparinha nem vela mesmo Não tem outra coisa não Coberto do que era a casa? Já era de teia A segunda casa que nós moramos era de teia Aquela teia redonda que fazia nas coxas? Não, teia francesa Já era teia francesa Aquela mais quadradona assim, né? É, teia francesa Mas já faz 50 anos isso Não, 59, né? Não, eu lembro quando eu cobrei a casa Então Quando eu fui a casa, já tinha 8 anos Essa segunda casa que eu morava A primeira foi na casa de Pão a Pique Ah, então, é a primeira que eu quero saber É, a primeira foi na casa de Pão a Pique Mas o senhor lembra dessa primeira? Quando eu fiz, não Não, não quando fez Mas como que ela era quando o senhor morava nela? É, sapeia e barro Sapeia e barro Sapeia e barro E não tinha luz, nem nada Não tinha luz, nem nada Só no barriga mesmo Foi muito sofrido naquele tempo Nossa, a mãe do céu O negócio foi feito Quantos irmãos vocês eram? Nascemos 11 Mas morreu 2 O senhor é dos primeiros? Nos últimos? Está no meio da arremessa Está no meio da arremessa Está no meio da arremessa Então o senhor viu seus irmãos nascer? Seus irmãos mais novos Vi, vi Muito dificuldoso Difícil sair para a cidade No médio assim por exemplo Nossa, era difícil O que que o pai e a mãe fazia? Eu tirava leite 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 Eu tirava muito porco também Mas eu tirava muito porco Mas o que que fazia com o leite? O leite batia na vigor daquela época São Luís tinha Já tinha vigor São Luís E o ponto era pertinho da casa, não era? Era longe Uns três quilômetros Três quilômetros Que jeito que levava o leite dela? Levava de burro De burro Latão no cangai Pendurava assim no cangai? No cangai levava Com a alça dele e pendurava na cangai E quem que levava esse leite? Eu cheguei a levar muitas vezes Eu tinha 9, 10 anos e já levava Já levava? É isso que eu ia perguntar Eu levei muitas vezes e levei Cominha pegava no ponto e levava no ponto Ia perguntar para o senhor Quando que o senhor começou a ajudar o pai? Com 10 anos eu ajudava A gente estava cedo Não tem esse negócio de ficar cebando não E aí com 10 anos a gente não mata Hoje com 20 não vai ainda Hoje com 20 não pode ir Porque é de menor Daí fica fazendo o que não presta para ir fora Daí fica bom, né? Vou falar rasgado mesmo Mas na verdade O meu gostaria que foi criado De 9, 10, 12 anos A trabalhar comigo já O senhor fez esse mesmo sistema? Ah, mesmo sistema Não tem jeito Se tudo viesse assim hoje Vou falar Se tudo viesse assim hoje Está bem melhor do Brasil nosso Isso tenho certeza Faça o mundo trabalhar para se não melhora Ocupa o povo, né? É, claro O cara tem compromisso, né? Trabalhar e tal Agora fica Os dois anos mais para cima O cara tem tempo Fazer o que não presta Ô, 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 ô Seu Jorge, você deu tempo de sair na escola ou não? Ah, eu fui pouco tempo, cara Mas não é que não é que pouco tempo Eu fui passando tempo até Só que eu era meio ruim para aprender, rapaz Não aprendia Fiquei só no primeiro ano Fiquei uns 4, 5 anos já Aí depois passei para o segundo, terceiro Mas quando passei para o terceiro ano Já tinha uns 16 anos Daí eu não podia ir na escola Mas já estava passando a idade Já não podia ir na escola Na roça Mas quer dizer que o pai, se eu Queria que o senhor estudasse Ah, eu não dava muita atenção nessas partes Mas eu queria que ele trabalhasse mesmo Eu preferia que você trabalhasse É, trabalhasse Primeiro assim Os pais não eram para estudar não É para trabalhar mesmo Mas e por que o senhor foi estudar? Foi porque o senhor quis então? Não, ele foi só um pouquinho, né? Mas só com a gente aí A gente queria também, né? Todo mundo ia, o criançadinho ia A gente queria também, né? Mas o senhor queria estar Para estar junto dos amigos É Então ele fica reinando Não tinha noção para nada Difícil aprender, né? Depois de criança aí Podia aprender Mas aí não fui mais Depois de trabalhar Mas o senhor achava que a escola Ia melhorar a sua vida? Se o senhor estudasse? O senhor tinha essa ideia? Não Ah, não Na retenda eu não pensava Estive de coisa não Não pensava nisso? Ah, não pensava Deixava trabalhar mesmo, né? É O estudo pode ser bom Mas não é tudo também não E sapato? O senhor tinha sapato? Ah, o sapato O primeiro sapato que eu achei A gente tinha uns 15 anos, viu? Ah, tinha Antes disso, o senhor andava descalço? Descalço Mas o pé era um couro, então? Era um couro De 15 anos para 5 Eu dei o que começou a usar sapato Daí eu usou Porque não tinha mesmo, né? Era difícil Tinha um chinelo que se chamava Chinelo barbante Se você lembra disso? Um chinelinho depois Não durava nada Molhava ele Ficava liso Acabava a mesma hora Durava uma semana no pé do carro Era complicado Mas por que o senhor botou esses sapatos? Você lembra por que foi? Com 15 anos? Não, mas para trabalhar mesmo, né? Porque você vai trabalhar no mato Descalço, né? É uma coisa complicada Tem a cachaça aí Depois logo vinha a bota A bota de dedé armou, né? De borracha De borracha Daí sim Então, mas aí o senhor trabalhava descalço até 15 anos Ah, é? Nunca levou a picada de aranha De cobra? Não, isso não, com essa deus Essas coisas não Não? Não Mas depois de cachaça boa Daí animou, né? Daí armou, cara De borracha, tranquilo Fiz sem medo Hoje nem descalço Nem dentro de casa Não manda descalço mais Nem dentro de casa? Não É, hoje você tá de sandália É Hoje não manda descalço Nem dentro de casa Deixa eu filmar seu pé Nem dentro de casa Nem dentro de casa Nem dentro de casa Nem dentro de casa Mas a terra Andada descalço um pouco É bom, viu? Não é que a gente... É bom, é bom Sim, viu? Aqui nessa terra A terra não é ruim não Agora o pé ficou fino de novo Fica fino? Fica fino Fica que nem papel Fica que nem papel Fizando espinho e já cutuca Ô, seu Jorge O que vocês faziam quando vocês era criança? Brincava do quê? Ah, na retina Brincava com bodoque Estilingue Bola de vidro Essas coisas Não tem hoje não Não tinha não Tinha pipa? Ah, rapaz Não Peteca Peteca brincava sim Brincava E os meninos brincavam junto com as meninas? Brincava na escola Por exemplo, brincava muito Batei peteca mesmo Jogava bola Jogava bola Jogava bola Essas coisas Brincadeira isso aí Bola e peteca mesmo só Mas a brincadeira não era só na escola Era em casa também Em casa também Em casa também Daí a gente ficava em casa Batei peteca E daí a molecada vinha com a bola Mas assim Até os 10 anos O senhor brincava Ou o seu pai e a mãe pediam Para o senhor fazer alguma coisa? Pedia Tinha que fazer No tempo a coisa era preta O que eles pediam Para o senhor fazer? Tinha que trabalhar na roça Limpar a rua Limpar feijão Mas antes dos 10? Com 10 anos aí Não, eu estou perguntando Antes dos 10 Ah, nos 10 anos aí Ficava reinando mesmo Ficava à vontade À vontade Não tem condição também E quando eu fiz na roça Eu tinha uns 12 anos por aí 10, 12 anos 10, 12 anos Não fui na roça Mas antes eu era livre Era livre Mas também depois que fui na roça Aí não parou mais também Até hoje Aí não parava mais Até hoje E o trabalho não mata ninguém Mata outras coisas Mas se trabalhar não mata ninguém Pode trabalhar Pode trabalhar à vontade Eu trabalho todo dia Nunca pegue uma férias na minha vida Nunca pegou férias? Nunca peguei férias Nunca Nunca tinha um dia de férias Vou tudo de trabalhar Sábado, domingo Mole E estou sossegado, cara Estou mais descansado Que o outro que trabalha em se manter E como é que é a saúde sua, seu Jorge? A saúde está bem A saúde está bem Por enquanto está bem Toma algum remédio, não? Toma só um remédio Toma só um remédio Do que é? Depressão, não? Não, é... É colesterol, né? Ah, é por causa de colesterol É colesterol É colesterol Mas o resto está tudo bem Mas esse remédio que você toma É porque o médico falou É, o médico mandou Não tinha nenhum sintoma Não, é ordem média É para prevenir É para prevenir É para prevenir É para prevenir Cuidado porque 60 anos é uma brincadeira Então a gente tem que tomar cuidado Mas tem que tomar Não é bem assim, não E naquele tempo antigo Quando você era criança Como é que fazia quando a pessoa ficava doente? Como que era? Difícil pra caramba Doutor Lagoinha é difícil Tem que ir para Tomaté mesmo Ah, mas ia para médico então? Ia, mas Tomaté Em São Luís Em São Luís Em São Luís eu não lembro Não tinha? Mas não tinha não Mas não tinha benzedor? Não, a gente tinha Curador tinha Curador tinha? Tinha, benzedor O senhor lembra de algum? Lembro Eu lembro de uma mulher Lá no Catuçaba Ela chamava Maria Servina Ela era benzedeira Vinha encher de gente lá, rapaz Vinha gente lá de São Paulo naquela época Toda a unha lá Quer parar um pouquinho? Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá E aí ficou de noite Ficou de noite Mas ficou até mais bonito Que apareceu fogão de lenha ali atrás Ah Então, o senhor Jardim Eu não lembro na verdade O que que a gente estava falando Mas o... Eu lembro que... Eu estava... Eu esqueci de perguntar uma coisa na casa, né? Isso Vocês tinham banheiro dentro da casa ou não? Não, não tenho Eu não tenho Como que vocês faziam no banheiro? Como que era? Faziam uma casinha no mato lá e... Faziam uma casinha no mato? É um... É privado, falavam antigamente, né? Vocês falavam privado? É privado, antigamente não era banheiro, era privado Aham E a maioria tinha essas coisas aí Mas daí era agachado que a pessoa fazia, né? Era agachado, era agachado Tinha uma tábua Tinha uma tábua E passava uma água embaixo ou não passava? Não, fazia um buraco no chão Aham Fazia uma fossa Fazia casinha em cima aí Um padadinho assim aí até Sei Fazia xixinha ali e tudo mais E aí limpava com o que? Que era? Que limpava? Não tinha papel, né? Não, era... Era mato, né? Mato? Folha de mato? Folha de mato Tá certo Ah, então vamos ver o que que o senhor fazia para ajudar o pai, né? O senhor falou aqui no começo, né? Os primeiros serviços que o senhor fazia, qual que era? É, tava na fossa, né? Banta feijão, milho, né? É o primeiro serviço, né? Banta feijão, milho Mas o senhor já começou trabalhando igual adulto assim? A enxada era grande também, né? É, era grande também Enxada de adulto Só que você fazia pouca coisa, né? Mas a enxada era grande A tarefa era a menor para criança A menor Metade, né? Fazia metade um grande Tá certo Ah, eu ia perguntar para o senhor Se o seu pai dava dinheiro para vocês Alguma coisa para vocês gastar É, quando eu saia de fim de semana assim Dava um trocadinho para quem, né? Ah, ele dava um trocado? É, por você, hoje é um R$10,00, né? R$10,00? É, ia estar bom Ia dar para comer uma coisa Dava para tomar uma cerveja e comer uma coxinha É Ia dar para engraxar o bigode como ele estorna Mas então vocês saiam no fim de semana? Ah, eu saia Porque tinha uns pais que não deixavam os filhos sair sozinhos até Não deixava, não O seu pai deixava? Deixava, já saia, senhor Já saia? Saia E o que vocês faziam no fim de semana assim? Para onde que vocês iam? Não, em festinha mesmo do bairro mesmo, né? Tem festinha assim, né? Festinha do bairro? É do bairro mesmo, né? Sempre tem, né? Aí eu saia na festa assim, mas não é assim, não Eu saia no bairro mesmo Mas a festa era de quem? Da igreja? É de igreja mesmo É de igreja Como tem agora Uma brincadeira na casa de um amigo A gente sempre ia com fofó Pôs de folia, né? Pôs de folia Isso toda a vida existiu, né? A folia é a tradição, não acaba Daqui da sua região Da sua região, né? Então ia na casa do vizinho Depois ia para lá, né? A gente ia acompanhando essas coisas Tá certo E que idade que o senhor começou a interessar em querer namorar as meninas? Como que foi? Eu lembro Ah, essas partes a gente era bem devagar Naquele tempo Era bem diferente de hoje, né? Como que era? Ah, naquele tempo era diferente Porque os pais e mães aprendiam muito também, né, Chico? Aprendia Aprendia Hoje vai onde quer Largar, principalmente das moças, né? Aham Depois de vinte anos em diante Começava a se namorar Mas é só pegar na mão, né? É só pegar na mão Na mão e olha lá E como que o senhor conheceu o Dona Maria? Conta como que foi que o senhor descobriu ela Não, ela era vizinho mesmo, né? Ela morava perto Ela morava perto Ela morava perto mesmo, né? Ela se interessou nessas partes aí Como nós achamos, deu certo E estamos até hoje Aham Chegou mais uma visita aí? Não, ela morava perto, né? Ah, tá Ah, tá Então é... Ah, e vai botar o carro pra dentro Então Chico daí Como você daí É assim que funciona Ela falou comigo E eu achei de acordo E no fim, né? Mas como ela mandou o bilhete? Como que foi? Mandou o amigo falar? Você lembra? Não, mandou falar Mandou falar? Mandou falar Daí eu achei de acordo E estamos até hoje Mas e aí? O senhor teve que pedir pro pai dela Pra casar, não? Ah, lógico Ah, lógico? Opa, lógico Isso aí é pra casar, tem que pedir, né? É, mas hoje não tem, né? Ah, hoje vai meio a trânsito de barranco, né? É Hoje vai meio a trânsito de barranco, né? Meio... Com quase tudo Mandei a história, mas não era assim, não E como é que foi que o senhor foi lá pedir? O senhor ficou com medo do pai dela, não? Não, até inclusive Nem não fui eu que fui Eu mandei o tio dela falar Por que que mandou o tio falar, então? Eu tava com um pouco coragem Ah, é Tava com medo de escutar o não, né? É, é Não, isso aí eu tava mais tranquilo, mas Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou mandar o outro falar Daí o tio dela falou E aceitou? Aceitou Marquemos o casamento, então Aham Criamos filhos Criamos filhos Criamos filhos Hoje a gente mora com muita gente E aí? Só alegria E o casamento, como que foi? Ó, o casamento foi incrível É? Mas teve festa? Teve Teve? Muita gente, bastante gente Foi na casa dela ou foi na sua? Na casa dela Na casa dela Na casa dela Na casa dela O que que teve de comida? Você lembra? Ah, teve um bolinho Um salgadinho Depois teve o bolo, né? Aham Bebida, cerveja Música teve? Música teve inclusive não Não teve? Não É então, eu ia perguntar nas festas que o senhor ia, de fim de semana, o que que tocava? Não Por folia sempre teve moda, né? Ah, depois? O folião daí cantava Cantava uma moda Cantava Mas... As outras era forró Era forró Forró Depois da meia-noite em Rio de Janeiro era forró Mas naquele tempo, Chico, não tinha briga, Chico, não tinha mal atenção com ninguém, todo mundo divertia, ia até amanhã A vida me inicia até Não aconteceu nada Não tinha briga Não tinha nada O povo era bem diferente agora Uhum Hoje tá muito, muito malandro mesmo O senhor acha que tá muito malandro? Muito malandro mesmo Não dá pra sair de casa com tanto caramba O senhor já morou na cidade? Não, nunca morei Nunca morou na cidade? Por que que o senhor nunca quis morar na cidade? Ah, a gente não tem atenção pra isso mesmo, né? Eu gosto da gente até na roça mesmo, né? É O senhor nunca pensou, nunca quis? Não, nunca quis não Nunca quis trabalhar em fábrica, nada? Não Porque muitos que saíram daqui pra ir trabalhar em fábrica Foi lá, mas hoje estão andando com burro na água É? É, antigamente ainda tinha que comer hoje, então Hoje quem mora aqui tá mais valorizado do que tá na cidade, hein? Não, eu concordo com o senhor Ah, hoje tá péssima em todo lugar, cara Mas aqui, quem tem que ir trabalhar, deve estar tranquilo É Mas se o cara for, ele vai trabalhar, ele tá lascado, tudo que for tá lascado mesmo É Não tem lugar bom pra ele Como você diz, quem tem ferido não se educar mesmo, machuca Mas não é isso? Então, aonde ele foi, tá ruim pra ele É Eu nunca ganhei da vida Sempre contente, alegre Nunca tive crise ruim pra mim Eu sei gastar o dinheiro que eu ganho E se um que ganha bem cedo, gasto detalhe, tá Tá no máximo de cachorro Tá certo Isso tá ruim pra ele Mas quem sabe gastar o dinheiro que ganha, tá tranquilo Aqui na roça, tudo que você pensar em mexer tá difícil também, sabe? É, o senhor acha que tá difícil? É difícil É, tem que ser assim, tem que arrumar um encaixe bom pra produção que você tem Tudo mais Mas tá difícil, tá? Tá difícil, não se pode assim, não é difícil de produzir É difícil pra você achar pra quem você vender Hum Entendeu? O difícil é achar pra quem você vender o produto seu Não tem quem compra que ninguém tem dinheiro É, então eu vi que aqui em rola de sua casa tá plantado Tá cheio de feijão, tem fada, tem milho, tem café Então, eu aqui, por exemplo, aqui no meu lugarzinho aqui Eu tenho 50% do que eu consumo e eu produzo aqui 50%? Com certeza, 50% Mas então o senhor consome tudo que o senhor planta aqui É, eu consome tudo aqui mesmo Mas só pro consumo do sítio mesmo, não pra comercializar Pra gente mesmo Agora, se o cara precisar de fazer dinheiro, ele tá lascado Vai tá lascado Vender o negócio não tem valor Vender o feijão e ele não quer Vender o mina e ele não quer Vender o franca e pio, por 30 reais o cara acha caro Como é que faz? Daí o bicho pega Tá, então o senhor não recomenda a roça se o cara... É, se não for acostumado, não tiver experiência no ramo Não mexe que vai dar com o burro na água É Vai dar E daqui pra frente, o que o senhor espera? Ah, daqui a espera? É só curtir agora É só curtir Os filhos do criado, o morro que é meu Não deu pra ninguém, só deu obrigação Eu sossego que eu dei bastante É Pra muita gente E hoje eu curtir a vida E o senhor pensa em aposentar ou não? Ah, isso aí eu já estou programando Não, mas quando o senhor aposentar o que o senhor vai fazer? Não, trabalhar vai trabalhar Isso aí de enquanto eu tenho a vida de saúde Se estiver andando eu estou trabalhando Mas o senhor não quer parar? Não, se eu parar eu fico doente lá Trabalhar pra mim é uma coisa de um vício Eu não digo que você trabalha o dia inteiro bastante Mas que todo dia eu vou, eu vou Parar não vai? Não Ou pra mim ou pros outros, pra empregado Fazer um bico, fazer outra coisa Eu não paro Não Enquanto eu tenho a saúde Trabalho Comentando trabalhar eu trabalho Tá certo Ah, não parar não para A gente, o senhor está falando de hoje Que as coisas, por um lado está pior, né? É, daqueles que é a coisa que você, né? Muita malandragem só, né? Muita malandragem só, né? O resto, o resto até que está fácil Se todo mundo trabalhar E se der a gastar o dinheiro que ganha Não fica difícil pra ninguém Mas então, mas tem alguma coisa que melhorou hoje? Ah, melhorou, nossa amor do céu O que que melhorou? Ah, eu já digo assim Ou se morar perto de um asfalto desse Você quer que melhor Morar 30 metros perto de um asfalto Como é que você está na cidade? Dez minutos, eu ficar no carrinho seu Eu estou na cidade Na hora, né? Você chega na sua casa, indo de elétrico Um choveiro vai tomar um banho Vai tomar banho no rubeirão Lavar o pé na bacia Por uma e triste, né, rapaz? Hoje eu estou, hoje eu estou no céu em vida E a turma não sabe aproveitar essa beleza de mundo Então, é complicado isso aí Os caras esbanjam, ganham Não sabem caçar o dinheiro que ganha Ganha hoje, ganha mais cedo, gasto de tarde O dinheiro foi feito pra caçar nada da precisão Até quando o peixe não tem Eu até costumo falar assim O dinheiro não tem bastante O que o peixe eu tenho Que palavra bonita O patrão nem falava isso O patrão, sabe? Então, eu guardei isso na ideia O que mais lindo fala isso, né? O dinheiro não tem bastante O que o peixe eu tenho Não diz o que eu quero falar uma palavra dessa É só eu canalizar uma situação dessa É só eu pensar um pouco Eu quando era criança Eu gostava muito de atender os mais velhos Explicava as coisas pra gente Eu dava atenção Sempre gostei de andar com as pessoas mais visadas Não em uma companhia Entendeu? Então, isso é muito importante isso aí E eu queria reconhecer pra todo mundo isso aí Certo? Boa noite Bom passeio Então... Se o cara seguir esse ritmo aí Nunca vai ter uma crise com o companheiro Fico comprando as coisas pra você estar precisando Entendeu? Eu vejo aí na televisão aí, rapaz O cara ganha 5 mil reais, tá apertado a estação Nossa Onde você viu isso? O cara devia não sei aonde Devia não sei aonde Devia pra quê? Mas é que na cidade tem mais gasto que aqui, né? Eita, mas 5 mil também, não? É 5 mil pra você comer e beber esse vestido Não, é que ele já fez dívida, né? Olha o carro dele Então, mas daí o cara tem que pensar pra gastar Não é gastando dinheiro de qualquer jeito, senão Compre só o que precisa Tá certo E daí sobra outra coisa O cara não pensa pra comprar as coisas Tá só comprando Compra mais o que tem, né? Gasta mais o que tem, daí vai ficar devendo mesmo Entendeu? Daí é difícil mesmo Mas o senhor Jorge já ficou bom agora Já deu uma entrevista boa Boa, né? Chegou, né? Falei mesmo Chegou, né? Não, mas tem que falar mesmo Falar mesmo, mas botava pra encontrar um bom Como ali da tela Não, você falou mesmo Tem que falar mesmo Tem que falar mesmo, mas Tem que falar as coisas que for pra você escutar Não, isso aí eu preciso escutar É Escuta e analisa uma situação dessa Que você vai ver como as coisas melhoras Eu fui assim, mas pequena Por que que o outro que é pequeno Não vai obedecer eu hoje? Como eu falo Eu não tenho um pensamento pra dar uma ideia ruim pra ninguém Pra ninguém Se eu O que eu falar Pode crer que não vou falar errado pra ninguém Vou falar um bombeiro Vou falar pra galera Faça isso, aquilo Tudo errado, não vou falar Se eu não falar porque é bom E é coisa boa Cuidado ruim, não vou falar não Com certeza que eu não falo não Capaz O pensamento meio é diferente dos outros E cada ser humano pensa uma coisa mesmo Não tem o que fazer, que é assim mesmo O mundo atua mais de quantos anos lá Vai ser assim mesmo É um de um jeito, um de outro Ainda bem que é assim Legal É isso ai né Silvio Seu Jorge muito obrigado Falou Silvio Encerrou então? Encerrou Encerrou O que que vai sair de janta ai Dona Maria? É feijão, arroz e eu vou fritar linguiça Opa Tem salada de cenoura que usei no almoço Sobrou e tomate Vocês tem horta aqui ou não tem? Ah mas com esse tempo de chuva agora chegou a acabar Mas não tem couve? Tem né Até o Peraída eu vou replantar né E giló essas coisas Essas coisas eu não ponho Daí eu plantei os pés de milho E mais feijão no pé de milho também né Tá certo Ah pra aproveitar o oitinho né É Fechadinha lá E taioba essas coisas você não come? Não gosto E não sei o quê? Taioba você não conhece? Ih Eu vou ter que mostrar pra senhora Nossa é um legume eu vou A taioba é igual um inhame Só que você come a folha Ah não Pior que não tem Eu acho que nem conhecido Não A senhora não conhece Olha que engraçado Refoga? Refoga? Faz igual a coisa Gostoso Fica parecido com espinafre Nossa Pior que é bom né É gostoso Bem gostoso Mas eu não tenho Deixa eu ir lá filmar o seu Jorge Ah sim Pode ficar Que eu vou fazer um filmar Fica vou dar uma passadinha antes Passa uma Vai que não pode Já aconteceu assim ó Eu já tive analisando Escuta bem que eu vou falar Tenho dó de muitos coitados E só fica comprando carro fiado para passear Depois de quatro, cinco meses Ele já pega reclamar Se atrasa o pagamento Com certeza o banco já vai buscar Isso não é só por aqui Já tá em qualquer lugar Depois de um certo tempo Se caldele Fala e vender Meus amigos e companheiros A verdade eu vou dizer Mais de cinquenta por cento Eu garanto que vai perder Eu ainda tenho meu carrinho velho Vocês perguntem se eu falo e vender Eu aqui vivo contente Todos os finos e semana Eu vou visitar os parentes Aqui nessa região Eu só vivo feliz e contente Dessa forma e desse jeito Tô levando a vida pra frente Se você puder comprar a vista É um negócio excelente Mas nem que seja um carrão Se for pra comprar a prestação Eu fico com o meu eternamente Viu? Que exemplo? Você quer uma lição de agressa? Muito bom, seu Jorge Por que você não tocou essa antes? Eu não lembrei, pô É, muito bom Muito bom Gostei dela Eu fiz e eu me macho bom É É, que a turma não escutou Não viu e não escutou Aham É, agora eu vou escutou Seu Jorge Eu queria fazer uma foto Seu com a dona Maria Lá dentro da cozinha mesmo Pode ser Do lado do fogão de lenha Pode ser? Sem a viola Não, é, pode ser sem a viola Só vocês dois Só se você olhar pra câmera Dona Maria Pode parar um pouquinho aí? Nossa Vai lá naquela parede ali Acho que é bonito, é Não, não vou ver Só os dois assim Não, vai pertinho do outro, né gente Vamos lá É Isso aí Faz de conta que é aquela foto de casamento Que tava vendo Isso aí, muito bom Nossa, mãe do céu Só pra entrar na cena do filme assim Aí, bonita Acabou já, já deu Acabou Ah, pronto Só isso aí É Vamos lá daqui Então é É Um Não tá saindo com a dona Maria Gente, então a gente também Fez essa moda aqui Ó Eu vou contar uma história Só que a data eu não me lembro Eu estou foi no meio de outubro Aproximando de novembro Foi uma história verdadeira E toda hora eu nem a lembro Foi na casa de um companheiro Reuni muitos amigos Quando fomos a certas horas Eu não estava lá Mas eu vi gente contar Que o negócio ficou encardido A polícia foi chamada Meia hora depois Os homens já estavam lá Foi uma correria danada As mulher e criança pegaram a gritar Neste dia por diante Eu peguei a imaginar A violência e a maldade Vejam só que jeito tá Foi uma história complicada E o resto eu não vou contar Eu não vou contar A polícia não está Não vai acontecer Eu não tenho